Aaaaaah! Vês? Também come mais cheio. Eu gosto de ver os rossos para cima. Mas é tipo... Um... Podia estar um bocadinho... Tipo um centímetro abaixo. Só. Pois. É que algo assim parece que sinto-me medo mal. Tipo... Parece que vou apanhar barbigão. Barbigão. Vou apanhar barbigão. Apanhar de merda qualquer. Um peixe qualquer. Um olusco qualquer. Ai um olusco. Um olusco. Então... Vamos lá. Olá pessoas! Oi! Ai o que é que aconteceu? Ai meu Deus. Ai porra agora foi a outra. Ai estamos bem. Portanto sejam bem vindos a mais um vídeo no... Eu não estava preparada. Prepara-te. Mais um vídeo? Mais um vídeo? Qual mais um vídeo? Eu vou explicar. Portanto... Hoje vamos... Experimentar... Então vamos só estar a se concentrar bué. Não. Não faz assim. Estás bué polite. Estás bué estranha. Não estou nada. Está bué tipo se seja um bem-vindos ao jornal da noite. Eu fiz bué da descontra. Queres uma coisa outra vez? Olá pessoal! Sejam bem vindos ao nosso canal! Não! Não fica urgente. Pronto. Vamos hoje... Olá! Não vai funcionar! Sabes o que é que eu gosto bué? Mas é que isto dá porque isto depois é montado. Dá! Não vai funcionar. Não vai funcionar. Olá! 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 Portanto! Estamos aqui reunidas. Nós, as duas. Cá estamos. Se calhar apresentámos-nos. Podíamos apresentar-nos. Agora pensei nisso. Eu sou a Joana e sou a Filipa. Olá! Portanto! Eu sou a Filipa. Onde fiquei? Pronto! Então hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos experimentar a máscara negra. E basicamente é isso. Vamos ver como é que corre. E... Comprámos estas... Que é de uma marca chinesa. Na Amazon não foi? A Bio Aqua? Não. Foi no AliExpress. Ah, comprámos no AliExpress. Não, mas as pessoas têm que saber. Quanto é que foi, Joana? Gostou. Varia o preço. Pronto, mas foi 2€... 2,19€. Mas tu não queres ter para dizer tipo... Eu comprei esta palete. E tão... Fica assim... E tão a ver... Ok, então pronto. Pronto, basicamente... Faz um close-up da cena. Credo, isto reflete a cena. Faz aquela cena da mão. Ai, oh meu Deus! Então basicamente estou a experimentar a máscara. Já limpámos a nossa pele. Pronto. Porque isto supostamente tinha de ser aplicado com a pele limpa. Já, vamos... Vamos aplicar a cena. Olha, não fazes isto de uma mess. Mess, pronto. Por favor. Vamos fazer um unboxing primeiro. E a... Sim, a tua é que está aqui. A amiga está... Coisa. Está na caixa. Ya. Portanto isto é assim. Activated Carbon. A gente se calhar devia experimentar a primeira aqui na mão para ver se não faz elegir. A gente... A gente... A gente devia ler as instruções. Que tal instruções. Se a gente soubesse ler jamponejo ou... As coisas. Mas assim é isto. Não tem instruções assim, não é isso? A gente esqueceu se foi de uma coisa. O que é? A gente se calhar precisava de um espelho. Para a gente ver. Espera aí. Pausa. I'll be back. Um interlúdio. Um interlúdio. Um interlúdio. Um interlúdio. Não tenho um kelele. Eu queria um kelele. Olha, vou estar a beber água para beber água. Ok. Já... O nosso primeiro vídeo já estamos a arruinar a nossa reputação. Não, mas é mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. É arruinar a reputação, gente. É assim que se faz. Vamos pôr. Tipo, faz a tua também. Mas depois não dá. Isso é uma grande confusão. Depois eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu vou tirar os óculos. A partir do momento em que eu tirar os óculos, eu deixo de ver o mundo. Eu deixo de ver o mundo. E depois é complicado. Tudo é uma incógnita. Não vai de mal. Pronto. Pronto. Tadam. Vamos começar então a aplicação. Por acaso eu tenho tipo as cenas todas necessárias aqui. Vês. Qual é o lado que dá maior? Não. Esse é podre. Esse não dá para vermos as duas ao mesmo tempo. Não tem. Ok. Só vamos passar à aplicação do produto. E... Oh, espera. Se calhar devíamos apanhar o cabelo. É isso que eu ia dizer. Preciso de um... Um apanhador. De cadê? Um apanhador de cabelo. É. Então vá. Vamos lá experimentar esta bicha. Bom. Ya. Se correram mal. Pronto. Está documentado. Olha só. Por favor. Não matizes. Parece uma... Sei que sou eu. Ya. Uuuu. Ok. Eu estou no... Oh meu Deus. Ok. Vai. Vou meter. Isto está tipo a derrecer. Espera. Foca. Ah. Isto é bué. Joana. Ah. Isto é bué. Espeço. É normal. Isso depois vai tipo secar e coisa. Ai. Vais por aí na bochecha. Não ponhas muito para cima. Não ponhas aí. Isso vai-te aleijar quando puxares. Eu estou tão tira. Tira um bocado assim. Pronto. É que isso não vai-te aleijar. Essa pele aí é bué sensível. Estou. Isto vai correr tão mal. Isto chega... Estranho. É bem estranho. Parece que é tinta. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ok. É momento de concentração máxima. A gente podia pôr uma musiquinha. Está bem. Mas depois. No vídeo. Há tantas. Estranho. Mas depois... Mas há uma gira. Daquelas que depois tu escondes aqui. O que é que é isso? Não vou tirar isso. Bem. Parece que está a correr bem até agora. Ainda não fizemos porcaria, ainda não tirámos nada ao chão pelo menos. Olha, é assim, eu pensava que isto ia ficar mais opaco. Mas acho que também depende das marcas, depende das fórmulas. Olha, eu não vou pôr mais. Eu tenho amor, ai ai ai, que não vai para a guerra. Aleluia! Eu devia ir para o rancho. Eu acho que sim, o rancho. O rancho. Não, aqueles dos cantares alentejanos. Não, eu não. Eu sou alentejana, by the way. Exato. E quantos minutos é que nós temos que deixar isto da coisa? A gente não viu isso. Não, dizia. 20 minutos, 30 minutos. 25 minutos. Vamos ver. 25 minutos. Crédito. É muito. Vamos ver até que isto solidifique. E o resultado é este. É. Flipa. Está. É um grande domínio, não é? Agora sim diz que eu sou linda de qualquer maneira. Diz que me amas. Vamos lá para dar. Olha o olho que está a escorrer aqui. Calma. Estás quieta. 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 Pronto. Olá! Estás quieta. Estás quieta. Estás quieta. Mas eu percebo que ele é aplicado direitinho. É muito dificil de aplicar. Ok. Quer ver a minha coisa girar? Ok. Ai ai ai. Sim, rapaz. Aquilo apanhou ou não? Eu acho que sim. Estás quieta. Eita. Se se corresse mal. Primeira. Primeira. Este engachamento. Tenho que olhar a Valeria. Uhum. Espera aí. Eu posso tirar uma foto mesmo? Ok. Acho que já tirou. Ai, querendo. Que violência! E vocês? Gostam dos meus vans? Bem. Eu acho que isto já está. Já está seco. Aproveite da cena. Eu acho que o teu ainda não deve estar. Não. Passaram 15 minutos. O meu já está bom. Passaram 15 minutos. O que acontece? Acontece que os meus vans estão um bocado presos. Mas... Está tudo bem. Se calhar sim. O teu ainda não está. O teu tem que deixar mais um bocado. Queres que eu espere por ti ou a tia já? Não, espere por mim. Ok. O meu já secou. É que eu queria fazer mais grosso. É para ser mais fácil tipo de pegar e arrancar. Sim, é verdade. O que isto é se fosse ser uniforme. É que tu tens tipo tal é translúcido. Pois está. E eu não queria que ficasse translúcido. Mas assim até é fixe. Porque assim temos duas versões. Pronto. Nós somos com a gente maravilhadas. Duas lerejas. Uma lereja. Duas lerejas. What? Uma lereja. Duas metades. Um menos. Estou disto. Estou disto. Estou disto. Foi no tempo do Brick by Boring Greek. O terceiro álbum. E os para-morte deram um concerto. Acho que foi em nove horas. Começaram assim. E transmitiam em direto para Portugal pela internet. Às quatro da manhã. E eu pensei. Ok, não. Vou ter que ficar acordada. Vou ter que ver os piromar atuar. E pronto. E assim foi. E o que é que aconteceu? Eu queria apoiá-los. E para os apoiar. Eu pintei uma unha amarela. Uma unha laranja. Uma unha vermelha. Eu acho que tu me encontraste isso. Mas eles não sabem. Uma unha amarela. Uma unha amarela. Uma unha laranja. Uma unha vermelha. E pintei assim as minhas unhas. E pronto. Estava à espera do direto. E aquilo entrou em direto. E o que é que acontecia? A Elie tinha uma unha amarela. Uma unha amarela. Uma unha amarela. E eu nunca tinha pintado sem as unhas. Ela nunca tinha pintado sem as unhas. E foi tipo. Oh meu Deus. Connections. Connections. Tipo. Uai. Porquê quer dizer assim? Ok. A outra cena aconteceu antes disso. Que foi. Acho que ainda não estávamos no secundário. Hum. Pronto. Mas já estava lá na cena. Yeah. E então pronto. Eu vesti-me. Fui umas calças de ganga. Tipo normais. Assim com uma dobrinha para cima. Ainda não precisava dobrinha para cima. Mas eu já sou muito inovadora. Usei. Pus a dobrinha para cima. Usei os meus olcetares vermelhos. Que já não. Já não servem. Os dois olcetares vermelhos. E vesti-me um boquê que vesti em cima. Mas vesti qualquer cena. Tipo. Lembra-me dessas duas peças e vesti qualquer cena em cima. E fui. Estava no meu telemóvel. E fui à net. E a Elie tinha feito uma publicação. E estava com uma roupa. Tipo. Tinha os olcetares vermelhos. Tinha as calças com a dobrinha. Tinha tipo. Yeah. No mesmo dia. Eu vesti. E ela tipo. Quando eu abri a cena. Ela tinha a cena. Yeah. Connections. Eu acho. E pronto. Todos os álbuns. São relativos à minha vida. Tipo. O 26 que vai sair. Eu tenho ali. Ou as músicas. Os dois singles que assistiram agora. São tipo. Meu Deus. É a cena. É a minha vida agora. Eu acho que eles têm tipo um spy. Na tua vida. Isso é um boete estranho. Ah. Se calhar é a tua mãe. Oh meu Deus. A tua mãe está em comunicação com os para amor. Yeah. A minha mãe não sabe. A minha mãe não é bem inglês. Eu acho que eles têm um tradutor qualquer. Eu já tenho. Olha o som. Sol. Já passaram 20 minutos. Vamos ver se já está tipo. Acho que já está. Mas ainda não está tipo. Bom para tirar. Vamos esperar 20 minutos. Ainda já está a saltar todo. Olha ele a saltar. Olha. Vamos tirar ou não? Eu estou desejosa a tirar esta pecaria. Olha. Está a vir o sol outra vez. Mete aqui. Faça isso. Ah. Ainda está gooey assim. E este? Não está a ver. Já está quente. Já. Mas esta. Já. Esta ainda não está. Não. Não. Deixa a mentira. Então vá. Vais começar. A Joana vai começar a tirar até lá. Eu posso esperar mais. Só que isto já está a sair tudo. Tira. Tira. Não vou tirar porque isto já está a sair. Tira. Está a doer? Não. Podíamos ter feito a cara toda também. O meu não vai tirar muito. porque é bem fininho. O que é que tu achas? Eu acho que sim. Talvez tens umas galvas. No queixo. O meu não tirou quase nada. Deixem-me por outro. Não façam como a Joana fez. Encham a cara de produto. Põe uma comida mesmo assim gorda. Mas depois e aquela cena lá se vai o tubo. Exato. Oito horas. Vai tirando daqui do queixo. O queixo já está bom para tirar também. Não. Assim. Tem de ser uma camada mais como a tua. Tipo dói. Mas não é para ele. Não é. Olha só. Lá vem isso tudo. Tira os bichos todos ou não? Não. Não sei. Tem a textura da pele. Tem a textura da pele. Lá está. Quando tu vês aquelas imagens na neta é uma camada mesmo grossa. É muito pouco. É muito pouco. O som. É bem agradável. Crocante. Ah! Ah! O nariz dói. Ah! Aita! O nariz é a parte mais dura. Não vai me doer. Mas é tipo... Opa! Não me dói por aí além. Mas é uma dor um bocado estranha. Não sei. Uuuu! Sai tudo completo! Ué! Ah! Engraçado. Do lado do nariz é de onde tirou mais. Tipo... Olha ali. Bichos bueda compridos. Ah! Oh well. Não me parece ter tirado grande coisa. Não sei se conseguem ver. Não tirou grande coisa. Também me fiz uma camada fininha. Mas tipo... Eu senti que esta camada fininha tirou tipo... Mas tipo tirou aqueles pequeninos. Estás a ver? Que são tipo só coisinhas. Eu queria a minha manha tipo... Tirar tipo duas ou três camadas. Mas o meu problema... Ok. Mas... Ah! Fica-se mudo. Não fica nada de especial. É eu aqui no queixo. Tipo... Tipo... É como se fizesse uma... Uma... Olha. Não. Eu tenho as cenas. Não. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não. Mas tipo... Aqui. E eu estava bem bonita para tirar aqui. E não tirou nada. Isto tira. Mas tira os pequeninos. Os mais magrinhos. Tipo pontos negros tipo magrinhos. Tipo fininhos. Ele se tira. Mas aqueles pontos negros grandalhões. Olha. Vou tentar tirar aqui. Não. Não tira. Aqui ainda está bem molhado. Aqui está bem molhado. Não. Aqui já está bom. Mas está-te molhado. Sim. Estás a puxar para baixo. Tens a ir puxando para cima. Isso. Ai. Lá vem a luz. Agora tipo... Tira deste lado. Arranca isso. Estás a me irritar. Estás a perceber. Ah. Já apanhou. Não estava a apanhar. Ai. 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 Lá vem ele. O que não está seco. O que não está seco ele não puxa. Não se vem atrás. Fica. É normal. Agora consegues puxar. Tipo sem olhar para baixo. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Meia hora depois. 2 horas depois. 2 horas depois. Conclusão. Faz um peeling. Sim. Faz uma limpeza. Sim. Sim, mas não tira os pontos negros da profundezas, das catacumbas da pele. É o que eu acho, não é, Felipa? Estou igual, a tua beira é desapontada. Eu queria vir e pensava que ia ficar linda e maravilhosa. Mas tu já é linda. Só se é da marca ou a gente... Sim, eu acho que também depende das marcas e não sei o quê. E lá está, por exemplo, tu fizeste uma camada mais grossa, a tua saída muito melhor. Bem, vamos então finalizar isto. Deixa-me só tirar os rastinhos. Prontos. Então, conclusão. Pronto, é aquilo que eu já disse. Em conclusão, não aconselho, não, porque embora não tenha sido muito caro, não faz nada de especial. Eles estão cá na mesma e pronto, é isso. Não, é assim, eu gostei, porque tipo, apesar de eu ter feito uma camada fininha, se fizer uma camada mais grossa, é uma boa máscara de peeling. Pronto, de tirar as impurezas. Mas não tira milagrosamente os pontos negros como, pronto, tudo, não é? Mas também é normal que não tire, também não estava à espera disso. Já, não fez o que estava à espera e não fez tipo, o que aparece nos outros vídeos e nas outras imagens, que é tipo... Claro, mas isso nunca ia acontecer, não é? Pronto, já sabemos. Não, eu tinha esperança, porque tipo, eu tinha boas cenas que queria desimpedir aqui e sei lá, pronto, já, não. É difícil uma máscara, tipo, tirar isso tudo assim, pronto. Então, já, pessoal, a ver, vamos terminar assim. Pronto. Ai, está bem, chega, não monte-se. Oh well. Então vá. Pronto. Tchau. Aufraão. E aí